Olá, meu povo bom e amigo do canal Antigas Imagens Antigas e também dos canais Matemática Muito Fácil e Matemática Muito Simples. Trazemos aí um desafio de matemática, uma questão simples, olha que interessante, raciocínio lógico, e ela diz assim, ó, se Ari tem 4 anos, Beto tem 5 anos, quantos anos terá Romeu? Gente, eu tenho que encontrar um raciocínio lógico, existe alguma coisa acontecendo que torna esse problema um problema de lógica. Vamos pensar um pouquinho, gente? Ari tem 4 anos, Beto tem 5 anos e quantos anos terá Romeu? Perfeito, gente? Vamos pensar um pouquinho? 10 segundinhos para a gente pensar um pouco, tá bom? É isso aí, gente, já deu para a gente pensar um pouco, né? Eu acho que ficou tão simples, vamos tentar descobrir uma lógica. Veja bem, o Ari, Ari tem 3 letras e ele tem 1 ano a mais, olha lá, 3 mais 1, 4. O Beto tem 4 letras e ele tem 1 ano a mais, perfeito? Olha lá, 4 mais 1, 5. O Romeu tem 5 letras, então o Romeu terá 5 mais 1, 6 anos. Essa é a nossa resposta correta. Quem reportou foi o canal Antigas Imagens Antigas, Matemática Muito Simples e Matemática Muito Fácil para os Amigos. Questão simples, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se puderem dar um like, a gente vai agradecer, agradecer muito a cada um dos senhores. A gente precisa muito do seu like, de sua inscrição, especialmente nos canais Matemática Muito Simples e o Matemática Muito Fácil. Perfeito, gente? Se bem que o Matemática Muito Fácil já chegamos a 3.700 pessoas, né? Mas ele precisa de muita visualização. A gente ainda não conseguiu até hoje monetizar nem o Matemática Muito Fácil, nem tampouco o Matemática Muito Simples. Tá bom, gente? Então é isso aí. Mais uma questão resolvida. Quem reportou foi o canal Antigas Imagens Antigas. E quem lhe falou, quem narrou, foi o professor de Matemática Luiz Fernando Reis. Obrigado a cada um dos senhores.